Meu prêmio do PIBIC foi relacionado ao câncer de pâncreas, que foi o que eu trabalhei durante a iniciação científica. O câncer de pâncreas é um câncer extremamente agressivo e silencioso, com uma elevada taxa de mortalidade devido ao diagnóstico tardio, com expectativa de aproximadamente seis meses de vida após o diagnóstico. E o medicamento atualmente utilizado no tratamento, ele é inespecífico com diversos efeitos colaterais, o que torna a busca por novos medicamentos de extrema importância. Aí, diante disso, nós trabalhamos com um composto que chama, que é denominado xantonas. É um composto natural, polifenólico e heterocíclico, pouco explorado quanto ao seu potencial anti-ploriferativo. Então, diante disso, foram sintetizados compostos com base nessas xantonas, que são as xantenonas, que foi especificamente o que eu trabalhei durante o meu projeto. Então, as xantenonas são compostos sintéticos derivados das xantonas. Foram sintetizados 23 compostos com alterações nas suas estruturas, estruturas diferentes, onde eu fiz um screen para determinar qual ou quais desses compostos seriam eficazes contra as células de câncer de pâncreas. Dentre esses 23, 3 se mostraram eficazes. Aí, diante disso, para estudar os mecanismos de ação, como esse composto atuava na célula tumoral, nós iniciamos com a xantenona denominada B2H3, que é só um título, um nome para diferenciar um composto do outro. Aí, nós iniciamos, então, o mecanismo de ação para estudar a eficácia desse composto na célula tumoral, o qual se demonstrou ser eficiente na redução da agressividade do câncer de pâncreas, das células de câncer de pâncreas. Isso se deve ao fato desse composto atuar em proteínas relacionadas com a proliferação, sobrevivência e migração das células tumorais. Então, assim, nós fizemos os ensaios in vitro, né, que foram nas células tumorais. A partir daí, é um passo muito longo até chegar no paciente, né, porque a gente precisa fazer todos os ensaios em vivo até chegar ao paciente de fato. Então, assim, a gente precisa fechar melhor esse quadro, que foi o meu projeto que eu desenvolvi na iniciação científica, para poder fazer ensaios em vivo e depois em vitro, né, em vivo e depois chegar no paciente. O PIBIC, assim, foi muito gratificante participar do congresso. Na verdade, o PIBIC foi o primeiro congresso que eu participei, assim, foi muito interessante você explicar o que você faz para outra pessoa e arrumar uma forma de fazer com que a pessoa entenda o seu trabalho. Então, isso é muito enriquecedor para a gente mesmo, né. Então, foi muito interessante. Na SBBC também foi muito legal, assim, tiveram ter contato com universidades, principalmente do norte, nordeste, que a gente não tem muito contato aqui no estado de São Paulo e com pessoas que são leigas e você vem questionar sobre o seu trabalho e fazem perguntas que talvez até a gente se enrole para responder. Então, foi bem enriquecedor, bem gratificante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho